Música Galera, mano, hoje é quinta-feira, tá ligado? Ontem não teve vídeo, mano, não teve vídeo, mas me desculpa, mas foi por um motivo bom, vocês vão ver esse motivo em breve, tá ligado? Mas eu vou adiantar aqui pra vocês algumas coisas, que primeiro é que a gente vai ter algumas máquinas nossas, no stand da NVIDIA, lá na BGS, então a gente fez algo personalizado, algo legal, e a gente levou um tempo pra... Vai ser foda, hein? Vai, vai ser embaçado. Rafa, ele me corta, eu olho pra ele, acho que ele tá falando. Mano, o microfone não tá funcionando, mas não, ele só tá complementando. Então, mano, continuando, vai ser muito da hora, as máquinas vão estar no stand da NVIDIA, são 12 máquinas, e eu tava no corre pra fazer isso dar certo, ficar 100%, então, infelizmente, não teve vídeo ontem, não deu. Outro ponto também é que, lembra aquele espaço que eu tava trazendo, atualizações sobre a reforma? Eu parei de trazer as atualizações, porque era só bagunça, era só reforma, era só tijolo, era só tinta, então eu não trouxe, mas essa atualização tá chegando agora, ela vai ficar pronta agora, então, na BGS vai ser essa mesma época, vai ficar muito da hora, vocês vão poder acompanhar isso aí em vídeo, então vai acompanhar o canal, que, cara, vai tá cada vez mais sensacional, beleza? Galera, é isso, e, mano, tem um ponto que você provavelmente vem de Manaus, vem do Rio, pra vir na BGS. A BGS, cara, dá uns 10 minutos daqui, porque é aqui na Imigrantes, você desce aqui, a rua você tá lá. Então, cara, aqui é o skate da BGS, tá ligado? Vem aqui, vem jogar, vem se divertir um pouco aqui, dá um salve em nós, bate papo com a galera, e depois, mano, você desce pra BGS, que é a mesma coisa que a gente vai fazer, tá ligado? Então, galera, é isso, essa parte de aviso acaba por aqui, e é nóis. Galera, mano, hoje o vídeo todo é aqui fora, é porque, mano, lá dentro a reforma tá a toda. Como eu falei, a gente tá querendo trazer isso tudo no prazo da BGS, então a gente tem uma semana, a gente tá, mano, se empenhando ao máximo, então lá dentro, infelizmente, não dá. Eu vou falar sobre esse teclado hoje, o Strafe, 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 esse daqui, na verdade, é o Head, né? Porque os LEDs é somente Head. Você tinha o RGB, que é um teclado topo de linha da Corsair, no geral, você tinha o RGB, esse daqui é o Head, e, cara, é um teclado que, assim, da Corsair, ele tá lá em cima, é um dos topos de linha, você tem aqui um teclado de altíssima qualidade, um dos mais tops da Corsair. Eu vou abrir ele aqui, e aí a gente já vai falando sobre ele, comentando tudo sobre ele. Você tem aqui aquelas teclas emborrachadas, que você pode alterar o WASD, você tem o WASD, na verdade, as teclas de jogo, e um extrator de tecla, que é aquele que você puxa e tira, por ele ser um teclado mecânico, isso facilita, tá? Então, você pode trocar com bastante facilidade. Vou pegar aqui o teclado, ó, você vê, cara, que tá todo mundo me olhando também, mas, enfim, você vê isso, na verdade, vocês não vêem, mas eu tô olhando ali, ó, tem um monte de gente olhando, porque eu tô na frente da loja, meio estranho, né? Não é normal você sair na rua, numa loja, e ter um cara falando sobre o teclado. Eu vou deixar assim, porque tá difícil de fechar, tá? Mas, ó, o teclado aqui, ele, a estrutura dele, ela não é de alumínio, ela é um plástico, só que é um plástico de altíssima qualidade, né, cara? Você tem um plástico top aqui. Já aqui, você tem os suítes deles, são suítes Cherry Head. Cara, Cherry, não tem o que dizer, né, mano? Se você tem um teclado, se você quer um teclado mecânico, Cherry é uma boa opção, por ser um dos suítes de melhor qualidade aí no mercado. Outro ponto legal, cara, que esse daqui é Cherry Head, né? O Cherry Head, o acionamento dele é linear, não tem o bump, e ele é muito no começo, você sente aqui, você não sente o clique, mas ele é muito no começo. Então, pra quem joga FPS, isso é crucial, porque o tempo de resposta é bem menor. Já pra quem vai escritor, esse tipo de público, não é tão legal, porque só de encostar, você acaba acionando. Então, você pode acabar acionando sem querer. Então, é mais pra jogos mesmo, e principalmente FPS, que você vai ter um acionamento muito mais rápido, e poder sair na frente do seu amigo e dar aquela sambada quando você estiver atirando, tá ligado? Então, ele nunca vai te acertar. Outro ponto legal, que ele tem anti-ghosting, você tem como acionar o game mode desse teclado, pra evitar com que você aperte aqui a tecla Windows sem querer. Você tem teclas multimídia, você tem hub USB aqui, você tem dois USBs de altíssima qualidade. Cara, o fio desse teclado, ele não tem a malha de nylon, mas ele é muito resistente, ele é uma borracha muito dura, então você vai ter um teclado bem resistente também. Outro ponto legal desse teclado, cara, são as K-caps, né? K-caps é isso aqui, é isso aqui. Isso aqui, na verdade, dá muito problema em teclados, cara, porque acaba desgastando. Quem nunca teve um teclado que desgastou aqui, o WSD de tanto você jogar, ou então aqui esse Xzinho que encaixa na tecla, acabou quebrando. Então, assim, esse daqui, ele é de altíssima qualidade, ele tem um revestimento muito bom aqui nessa parte da escrita, então não vai desgastar. E essa parte aqui também se prende muito bem a tecla, evitando quebra, tá? Então, o teclado, ele é iluminação red, você consegue ligar ele vermelho, e acaba sendo bom porque o custo diminui bastante do RGB, né? Se você pegar um RGB, por exemplo, vai ser um pouco mais caro, porque os coloridos normalmente são mais caros. Esse daqui você vai continuar tendo um ótimo teclado, e não vai ter que pagar tão caro para ter um colorido. Se você não se preocupar tanto em LEDs, somente o vermelho é mais que o suficiente para você enxergar à noite, beleza? Cara, muito legal esse teclado, eu gostei bastante, chegou agora para a gente, e deu para vocês conhecerem ele um pouco aí, beleza? Eu vou trazer mais análises sobre ele, mais detalhado mesmo, mas esse ficou bem legal, eu acho que deu para conhecer, eu já trouxe do Strafe RGB, então, cara, ficou sensacional, eu gostei bastante daquele vídeo, daquele teclado, e é nóis, galera. Só desculpa porque lá dentro os caras estão na reforma, e agora eu vou entrar, porque, mano, tem muita coisa para essa reforma ficar a 10, demorou? Eu aguardo vocês na data da BGS, tamo junto, muito obrigado, e valeu, é nóis, vou correr lá, porque tem uma semana. Galera, mano, hoje está um dia bonito, e, mano, infelizmente vou ter que encerrar esse vídeo, tá ligado? Eu estou aqui de boa, estou vendo no ar, mano, vai ter muita novidade para vocês, vocês não estão ligados que vai ter de coisa da hora aqui para vocês poderem assistir, entretenimento sensacional, demorou? Galera, sempre melhorando aí para vocês, tamo junto, é nóis, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, deixa seu like, mano, porque vocês são fera demais, tamo junto e valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.